E a definição que eu melhor gosto de cultura, Marcos, a gente já falou sobre isso, cultura é o jeito de ser da sua empresa. Empreendedores e empresários obstinados por resultados, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do Pode Acelerar. Dessa vez um cara que eu respeito muito aqui comigo, um dos grandes expertos de gestão, um dos grandes nomes desse Brasil, quando se fala de tantos temas de negócios, Sandro Magaldi, seja bem-vindo ao Pode Acelerar, meu amigo. É um prazer, Marcos, estar aqui com você, já não é a primeira vez que estamos juntos, a admiração é recíproca, conte comigo aí, eu tenho interagido muito com a sua turma também, vejo que é uma galera interessada em fazer acontecer, em gerar negócios e você está criando valor para essa turma, conta sempre comigo, meu pai. Tamo junto, tamo junto acelerando esse Brasil. Meu amigo, seguinte, eu pensei aqui de a gente mergulhar muito num tema que eu gosto muito e defendo muito, que é um diferencial competitivo para as empresas e que as empresas podem usar esse tema ou esse pilar na gestão de uma forma muito inteligente, não precisa ser uma grande empresa ou uma multinacional para você trabalhar bem a cultura da empresa. Então você tem o livro, o novo Código da Cultura, para você, o que é a cultura da empresa? O que é a cultura empresarial, Sandro? Sempre é importante a gente começar com essa perspectiva, né, Marcos? Porque muitas empresas ou muitos empreendedores, empreendedoras, às vezes de negócios pequenos, médios, ou até negócios meio áridos, até entendem que não, não tem uma cultura, né, cultura... E deixa eu te falar, Marcos, toda empresa tem uma cultura. Você pode ser um eu-preendedor, pode ser uma empresa de dois colaboradores, ela já tem uma cultura. Por quê? Cultura é o sistema de pensamentos da empresa, a mentalidade, o mindset. Então, se uma empresa é de uma pessoa, de duas pessoas, ela já tem um sistema de pensamento que está derivado da cabeça dos seus fundadores. Ela já tem... E a definição que eu melhor gosto de cultura, Marcos, a gente já falou sobre isso, cultura é o jeito de ser da sua empresa. Então, quando a gente chega no seu negócio, ele tem um jeito de ser, não é? E esse jeito de ser foi influenciado muito por quem? Pelo Marcos. Pelos fundadores. Então, cultura é o jeito de ser da organização. Aí, mas está muito etéreo, né? Marcos, a cultura é muito menos etérea do que parece, muito menos intangível do que parece. A cultura se traduz em comportamentos. Então, é a forma como uma empresa toma decisões, a forma como uma empresa se relaciona com clientes, fornecedores, com sócios, a forma como uma empresa se posiciona, as práticas de uma organização são a sua cultura. E a cultura funciona como ideia unificadora. Ela normatiza a ação das pessoas, mesmo assim, às vezes, ela está explícita. Por isso, tem uma definição que eu adoro também, Marcos, que a gente coloca no livro. Cultura é aquilo que o seu colaborador faz quando você não está na sala. Legal. Sacou? Legal. Porque você, por exemplo, você tem hoje, agora, estamos aqui, você está ouvindo esse podcast agora, um colaborador seu tem que tomar uma decisão. Sei lá, um cliente está insatisfeito, um fornecedor chega lá, ele tem que tomar uma decisão e ele não vai ficar, não, eu vou ligar para o CEO, para a dona, eu tenho que tomar uma decisão. Como ele vai tomar essa decisão? De acordo com as normas, procedimentos e processos da companhia? Mas também de acordo com a cultura, com o sistema de pensamentos, com o jeito de ser daquela organização. É, provavelmente, esse colaborador, nesse momento, que ele tem que decidir, ele vai pensar, consciente e inconsciente, como que as coisas funcionam aqui. Eu acho que a cultura ajuda as pessoas a fazerem aquele exercício, assim, né? Como o dono, como o sócio, pensaria. E eu acho que quanto mais tem essa clareza, mais alinha a equipe, tem uma série de desdobramentos. Duvidas, Marcos. Por isso que cultura tem a ver com escalabilidade do negócio. Vamos lá, imagina que você tenha uma loja qualquer, uma loja que está indo muito bem, com cinco colaboradores. E você cuida dessa loja, está lá de olho na loja. Pô, eu tive uma oportunidade de expandir. Depende de uma oportunidade, às vezes, em outro bairro, até próximo, mas você é um só. Você é uma só. Aí você vai ter que montar uma outra equipe, com um líder, com uma líder. O que que te garante? Que os procedimentos, as práticas, comportamentos, serão os mesmos naquela nova loja do que você tem aqui. Quanto mais clara for a sua cultura, quanto mais clara forem seus valores, o que é aceito, o que não é aceito, mais fácil vai ser para aqueles empreendedores da nova loja, que são empreendedores, são o seu gerente da loja, o seu vendedor, entenderem isso que você falou. Como é o jeitão das coisas, né? Então, veja, a cultura, ela recebe uma influência importante, ou há um componente importante da cultura, Marcos, que são os valores e as normas da companhia. Quais são as regras do jogo, meu amigo? Como a gente joga aqui? Como que, então assim, tem empresas, por exemplo, que acreditam... E veja, outra coisa, meu amigo, não tem cultura certa ou errada, sacou? Não tem cultura certa ou errada. Tem aquela mais adequada para um contexto e menos adequada para outro. Tem empresas japonesas que, se você atrasar um segundo na reunião, é um crime. Tem empresas mais flexíveis em relação à questão do horário. Não tem certo ou errado, né? Tem empresas que acreditam muito na meritocracia e valorizam a atitude, o comportamento do indivíduo. Tem outras empresas que até valorizam a meritocracia, mas entendem que a meritocracia é resultado da interdependência entre os colaboradores. Então, valorizam decisões em conjunto. Do time, né? Por exemplo, uma das empresas que eu sou sócio é a Eduz. E lá a gente tem um... Sou cliente da Eduz. Aí, legal, gostei. Gostei mais ainda. Já era seu fã, agora eu terminei de ser fã e tudo mais. Sandrão, porque a gente tem que valorizar o nosso cliente. Tem que valorizar o nosso cliente, né? Ainda mais quando esse cliente é amigo, é parceiro, é brother de... Tudo ao mesmo tempo agora. Tudo ao mesmo tempo, né? Então, e lá na Eduz, a gente tem uma gestão bem horizontal e uma cultura muito baseada no time. Então, não existem reconhecimentos individuais. Existem reconhecimentos dos times, das entregas das equipes. Então, lá se defende muito menos eu e mais nós. Já se você vai para uma Ambev, ou se você vai para um próprio, aqui no Grupo Acelerador, a gente é mais individualista e meritocrático, eu diria assim. Você percebe que não há certo ou errado, Marcos? Mas, apesar de não ter certo ou errado, é importante essa clareza, né? Aí, meu amigo, vamos lá? É o dar o corpo. Como é que eu crio essa clareza de qual é a minha cultura, Sandro? Olha, Marcos, essa é uma questão essencial. Primeiro passo, você tem que entender qual é a sua cultura. Pode parecer simplista essa observação, mas eu... E olha, Marcos, eu tenho andado muito. Só o ano passado, eu fechei o ano, eu estava até contabilizando isso, foram 171 entre aulas, palestras, workshops, 171 no ano passado. E eu não estou considerando lives, nada. Eu estou considerando... Então, eu tenho falado... Possivelmente, eu falei, não fiz essa contagem, mas com mais de 130, 140 empresas, sempre falando com o CEO. Então, a gente está muito envolvido. Eu, eventualmente, eu me envolvo, inclusive, em projetos de transformação cultural de organizações no nível mais consultivo. Então, eu tenho rodado muito por aí com empresas de todos os portos, viu? Não é só empresa grande, não. Aliás, a maior parte das organizações que eu me relaciono são de médio porte, enfim. As empresas não sabem qual é a sua cultura, muitas vezes. Quer fazer um teste? E eu faço sempre isso, Marcos. De acordo com o porte da empresa, eu pego três pessoas, ou quatro, que são formadoras de opinião. Pessoas lá do staff, ou numa empresa maior, vice-presidente, diretores, numa empresa menor, gente que está liderando. Individualmente, eu converso com essas pessoas e faço a seguinte pergunta. Qual é a cultura da sua empresa aqui? Como é ela? Como as coisas acontecem aqui? Invariavelmente, eu recebo quatro respostas distintas. E não é porque existe um discernimento difuso da cultura da empresa, é porque a gente nunca falou sobre ela. Sabe a metáfora que eu uso, Marcos? Eu sou adepto à terapia, à psicoterapia. Até porque minha esposa é psicóloga, né? Mas não é por causa disso? Eu também fiz muitos anos de vira e mexe. Eu acho que antigamente você tinha um entendimento totalmente sem noção, vamos dizer assim, de que fazer terapia era coisa de uma pessoa doente ou fraca. E pelo contrário, é bonito. Eu acho que é uma evidência de coragem e uma evidência de grandeza. Você na busca da melhoria de si mesmo. A humildade de saber que você tem que ser melhor, uma melhor versão de si mesmo. Total, total. Então eu acho lindo quando alguém fala, estou indo para a terapia. Pô, cara, eu vou falar, a terapia mudou minha vida, cara. Mudou minha vida, né? E olha que coisa, mesmo tendo uma esposa psicóloga, eu comecei a fazer terapia muito depois da vá atender tudo. É quando eu achei que eu estava maduro. Porque tem essa também. Às vezes você não acha que está maduro, não faz. Quando você começa um processo terapêutico, às vezes a terapeuta ou o terapeuta pergunta assim para você, ô Marcos, o que você está sentindo agora? E você fala, pá, caraca, o que eu estou sentindo? Você não consegue enunciar o que você está sentindo, porque você nunca fez um olhar para dentro. Você sempre está olhando para fora, então você não sabe se é tristeza, raiva, melancolia? Porque você nunca olhou para si mesmo quando você começa o processo. Sando, acho que esse fenômeno é o mesmo que as empresas passam relacionado à cultura. Elas não olham para dentro. Essa é a metáfora que eu uso. E aí elas não conseguem responder qual é a sua cultura. Essa é a metáfora que eu uso. Por isso que eu digo, quando você começa a olhar a sua cultura, é como se você começasse um processo terapêutico. Porque as empresas nunca olharam para si mesmas, Marcos. O tema cultura, ele só ganha evidência agora, porque até então, como o mundo corporativo era muito estável, nunca houve estabilidade, mas ele era muito menos volátil, ficou melhor. A cultura era um sistema que estava posto. Não vou pensar nisso não. Nosso negócio aqui é eficiência operacional, maximizar os recursos da organização e vamos para cima. Quando você começa a entrar num contexto de alta volatilidade, instabilidade, onde a inovação é mandatória, o que começa a acontecer? As pessoas começam a falar, porra, mas a minha cultura aqui é muito inflexível, cara. A gente tem muito medo de errar, a gente não arrisca, a gente não inova. Por que acontece isso? Eu começo a olhar a minha cultura. Por isso que surge um tema forte, que é a chamada cultura de inovação. Você não consegue ter uma empresa inovadora se você não tiver uma cultura que suporte a inovação. Ah, eu quero inovar. Inovar envolve risco. Você está preparado para isso? Se a sua cultura não suportar isso, não adianta nada. Então, o tema cultura, ele só emergiu no ambiente empresarial com força nos últimos dois, três anos. Tanto que nós lançamos, eu e o Salib, o novo Cor da Cultura em 2019, ele começa a ganhar atração em 2020. Hoje, você sabe que é até um dado que nos orgulha muito, é o livro de cultura mais vendido no Brasil e talvez no mundo é o nosso. Que legal. Olha que relevante, porque não tinha essa perspectiva. Pois bem, desta forma, eu não tinha o hábito de olhar para dentro. Eu só olhava para o quê, Marcos? Para fora, vamos mandar pau. Resultado, resultado, resultado. Olhava só para o mercado, só para o cliente externo. Eu acho que as empresas, você disse que o tema cultura está se tornando mais relevante e presente, as empresas estão tomando consciência que a razão de existir da empresa é o cliente, mas eu tenho dois tipos de clientes. O cliente externo, que é o meu consumidor, e o meu cliente interno, que é o colaborador. E se eu não tiver competitividade para competir com outras empresas pelos dois clientes, uma hora eu vou perder performance e eu não vou ter sustentabilidade. Não adianta eu ser bom para atracionar o consumidor, o cliente externo, e não ser bom para atracionar os talentos, manter os talentos. Eu acho que antes as empresas, elas colocavam mais os números nas frentes das pessoas. Não há dúvida. E a sociedade como ela está hoje, com tanto acesso à informação, oportunidade de emprego, antes o cara para tocar de emprego, ele ficava com aquele negócio na mão. Não há dúvida. Hoje não. Se ele é bom, ele vai meter lá no LinkedIn, ele vai procurar, ele vai achar, a gente boa não fica desempregada. Simples assim, você sabe uma outra metade. Então as pessoas estão empoderadas. Muito mais. Então eu preciso de um ambiente que as faça florescer e tudo mais. Você sabe que esse tema do empoderamento é até um tema que a gente usa muito, os clientes estão empoderados e as pessoas estão empoderadas. Então o cliente interno também está empoderado. Eu gosto de usar outra metáfora, até fiz um post recentemente no meu Instagram sobre isso, Marcos. A cultura é o sistema operacional da companhia. Quando você tem um iPhone, você tem um smartphone, o que faz ele funcionar é o sistema operacional. Ele que conecta os pontos, agiliza, viabiliza os aplicativos. Não é o sistema operacional. Então a cultura é o equivalente ao sistema operacional de uma empresa. Eu posso fazer a metáfora então, que é o seguinte. Quando você está com um gadget ou um equipamento ou um dispositivo, um celular, imagina que você está com um iPhone, você está usando a versão, acho que o iOS está na versão 12, se eu não me engano, ou 15. Imagina que você está com a versão 6. Não vai rolar, velho. Imagina que você está com um Windows no seu notebook, que está na versão 11, e você está com a versão 5. Cara, ele vai travar. Ele vai não aceitar um monte de conteúdo, uma série de aplicativos, porque ele não vai conseguir rodar. A sua produtividade vai para o saco. Então por mais que você queira, você não consegue. Por isso que você tem que ter o quê? As melhores versões para todos os seus aplicativos, todos os seus dispositivos. Reflexão que eu faço é a seguinte, Marcos. Se a cultura é o sistema operacional da minha organização, eu estou tendo a minha melhor versão? Ou eu só faço isso para a tecnologia e esqueço que eu tenho que ter a melhor versão na relação com as pessoas, no meu sistema operacional interno, que é a minha cultura, no meu sistema de pensamentos, a forma como eu interajo com o meio? Então, a provocação que eu faço é essa. Como indivíduo, às vezes eu quero ter o gadget mais moderno. Agora, na minha empresa, eu me acostumo com a mediocridade, às vezes. Eu me acostumo com a mediocridade, cara. Porque eu falo assim, aquela pessoa ali, ela não é tão boa. Puta, mas se eu mandar embora, ter que contratar outra... Treinar de novo. Treinar de novo. Quer ver uma outra questão que sempre surge para mim? Toda hora surge essa questão, sobretudo em vendas, você sabe que eu sou apaixonado por vendas. Sandro, eu invisto em capacitação, que nem você fala aí, para os meus vendedores, para os meus colaboradores. Eu invisto, e quando eles estão bons, eles vão embora. Realmente é um risco. Aí eu te faço a seguinte provocação. Então tá. É melhor você investir em capacitação e correr o risco de perder bons colaboradores, ou não investir em capacitação e ficar só com os medíocres no seu negócio. O que você prefere? É melhor o risco de dar certo do que você ter a mediocridade... Imperando. Imperando. Só que você está fazendo a pergunta errada, Marcão. A pergunta que ele deveria fazer é o seguinte, por que eu estou investindo em capacitação? Eu estou formando as melhores pessoas e por que elas estão saindo? Alguma coisa que você está fazendo errado, negão. Então é mais fácil colocar a culpa no terceiro, no mercado, do que olhar para o umbigo e falar assim, cara, aonde eu estou pecando? É sobre isso que a gente está falando. Nós acostumamos, Marcos. Eu digo isso, Marcos, e eu estou falando assim, empresa de bilhão, Marcos. Não estou falando só uma empresa pequena. Estou falando empresa de bilhão. Nós acostumamos, nós acostumamos com a mediocridade. Só que o que aconteceu com a tecnologia? Trouxe um monte de concorrente. Trouxe um monte de startup, empresas novas que trazem soluções melhores. E aí você fala, pô, eu demorava um mês para abrir uma conta no banco, hoje eu abro em duas horas. Opa, peraí, mas se eu abro em duas horas, é o melhor caso de eu mudar, né? Essa concorrência está levando a competitividade a um outro patamar. E se indivíduos, empresárias, empresários não entenderem isso, já estão ficando... Bom, vão ficar para trás. Eu sempre provoco os empreendedores o seguinte, Sandro, que o risco da excelência é melhor do que a certeza da mediocridade. Então... O que você prefere? É, o que você prefere? É a mesma coisa assim, às vezes o empresário fica com medo. Então ele tem medo de contratar um funcionário, ou ele tem medo de implantar um software, ou ele tem medo de fazer uma evolução cultural na empresa, porque realmente a cultura é evolutiva. Dá trabalho. Eu olho muito a empresa, Sandro, como se fosse uma pessoa. Por exemplo, o Marcos, o ser humano Marcos. O ser humano Marcos, ele foi incorporando habilidades, crenças, valores. Ele foi tendo uma mentalidade expansiva, progressiva. E hoje, o Marcos tem um conjunto de competências e ferramentas muito superior do que há 10 anos atrás. A empresa tem que ser igual. Então a cultura é muito viva, ela é muito dinâmica, porque ela é a personalidade, é o repertório da empresa. E aí, por que eu gosto de comentar isso? Porque às vezes existe uma confusão no seguinte sentido. Não, eu preciso fortalecer a minha cultura. Então se eu tenho que fortalecer a minha cultura, eu vou proteger ela, para que ela não receba novos elementos. Está errado. Está errado. Está errado. Então proteger e fortalecer é sim cuidar de certos elementos para que eles se perenizem, mas se abrir para vir novos elementos. Então muita empresa, por exemplo, você falou da cultura, eu acho que tem vários aspectos culturais que todas as empresas deveriam ter. Cultura da inovação, cultura do feedback. Infelizmente no Brasil, você tem zero cultura de feedback dentro das empresas. Inclusive a palavra feedback ganhou uma conotação pejorativa. Chega um gestor para o colaborador ou chega um empresário e fala para o colaborador, cara, vamos ter uma reunião de feedback. O colaborador vai nos colegas e fala assim, caramba, eu acho que o dono da empresa vai me demitir. Dancei. Como se fosse ruim. Então cultura de inovação, cultura de feedback, cultura de cuidar das pessoas, cultura do digital. Porque mesmo que você não seja uma empresa de tecnologia ou uma empresa digital, você vai ter que ter cultura digital de usar aplicativos, das pessoas fazerem boas reuniões virtuais. Então as empresas não vão incorporando esses novos elementos culturais, às vezes com a justificativa, não, mas eu tenho que fortalecer a minha cultura e como se fortalecer fosse estagnar. Não é evoluir. Você trouxe uma coisa muito legal, né Marcos? Nos nossos estudos, uma das constatações que nós chegamos, que até é aparentemente contraditório, mas não é. Em algumas situações, uma cultura muito forte se torna uma cultura inflexível e ao invés de ser uma fortaleza, se transforma em uma fraqueza da companhia. Boa. Às vezes a cultura é tão forte, você fala que, cara, é nós. Aqui, ó, somos nós, nosso foco é esse. Ela fica impermeável ao meio, ela não troca, ela não toma riscos, porque ela se protege, né? Um caso interessante de uma companhia que está num processo de evolução cultural muito representativo é a Ambev, que até nós citamos bastante no nosso livro, no livro de cultura, nós temos uma proximidade grande com esse contexto. A Ambev, dito pelo próprio Jorge Paulo Lema, um dos seus acionistas, por isso que a gente usa isso no livro abertamente, ela constituiu uma das culturas mais fortes do ambiente empresarial mundial, Marcos. Tanto que quando ela comprou organizações e foi comprada, a cultura Ambev era exportada. Essa cultura sempre esteve muito baseada em meritocracia, em vários valores essenciais que eles sempre deixaram claro, inclusive. Sempre foram muito explicitados. O que começou a acontecer? Isso fez muito sentido e fez com que a organização fosse a organização mais vitoriosa do seu setor, uma das mais vitoriosas do mundo. Porém, o mundo começou a mudar, sobretudo no que tange ao avanço tecnológico, que gerou um nível de competitividade muito alto e esses caras começaram a tomar impactos de várias, várias fontes. Não só de concorrentes, mas começou a haver um questionamento, inclusive relacionado à forma de tratamento com fornecedores, à relação ambiental e tal. Quando isso aconteceu, no início, o Ambev teve muita dificuldade em reagir. Sabe por quê, Marcos? Porque aquela cultura forte se transformou em uma cultura inflexível, então pouco permeável com o meio. Eles não respondiam, eles não geravam. Qual é o grande trabalho de evolução do Ambev nos últimos quatro, cinco anos? Como eu não perco as minhas fortalezas de foco no resultado, mérito, mas introjeto uma flexibilidade maior para poder aprender mais com o meio e ser uma outra versão do meu negócio. Percebe? Uma coisa bacana que a Ambev fez foi até trazer a Anitta como Head de Inovação. Por quê, hein? Com algum pacote de ações. Por quê, hein? Justamente, eu acho que entra dentro da... Você percebe que está aqui? E outra, trazer com todo o respeito e valor que tem a Anitta para esse contexto, e não só como efeito midiático. E eu estou aqui com um dos livros, seu e do José Salibre, Estratégia Adaptativa, que até foi aqui. Tem um comentário do próprio Jorge Paulo Lema. Doçado do Jorge Paulo, é. O Jorge Paulo Lema, para mim, é como se... Sabe aquela... Tem uma geração que, quando criança, foi fã da Xuxa, né? É. E aí, um dia, eu estava em um evento na Harvard University, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver o Jorge Paulo Lema, de pegar na mão dele, trocar uma palavrinha, fazer uma foto, aí eu parecia uma criança que viu a Xuxa, sabe? É, cara. É, cara. Falei, caramba, o Jorge Paulo Lema está aqui, né? Realmente ele... Olha, Marcos, você sabe que eu tenho uma experiência... Durante 10 anos eu atuei na HICM, onde tivemos oportunidade, inclusive, de nos conhecer rapidamente, porque eu estava saindo, você estava... Enfim, o Marcos sempre foi muito sacado, né? Você sempre gostou de aprender muito, então você sempre estava lá... Sim. No pedaço. A HICM, para quem não conhece, seguramente foi a maior empresa de educação executiva do Brasil, foi uma presença muito forte. A gente interagia com todos os pensadores do mundo da gestão, Marcos. Todos. Kotler, Porter, Jim Collins, Hans Charan, C.K. Prahalad, né? E o Jorge Paulo Lema, seguramente ele faz parte de uma casta de líderes empresariais de classe mundial. Sim, total. De classe mundial, que se equiparam a um Jack Welch. Que, para a minha geração, né? Como você falou do Lema, para mim era o Jack Welch, né? O CEO dos CEOs. Quando o Jack Welch veio ao Brasil, que a HICM trouxe, eu até promovi um almoço para CEOs das organizações, era como se os CEOs de grandes corporações estavam vendo o... O ídolo. O ídolo, né? A Deus. Porque o Jack Welch, né? Foi à frente da GE, o grande líder do século XX, né? Então, inegavelmente, que o Jorge Paulo faz parte dessa casta. Mas se você me perguntar, o que eu admiro mais do Jorge Paulo, Marcos? É a sua humildade. O Jorge Paulo está com mais de 80 anos, 82, 83. Ele não para. E ele reconhece a necessidade de aprender. Quando ele... Em 2018, quando ele vai a um evento, também em Harvard, ele comenta que ele se sentia um dinossauro apavorado. Você lembra que ele falou numa entrevista? Eu me sinto um dinossauro apavorado e radiou para todos os cantos do mundo isso? Olha que humildade de um cara. Sensacional. O cara mais rico do Brasil. Falar que se sente mal, que está perdido. Ah, cara. Sensacional. Eu sempre digo, eu sempre uso o Jorge Paulo para alguns que eu cruzo e que estão aí, como dizia meu avô, comendo peru e arrotando mortadela. Quer dizer, se acha o rei da cocada preta, eu falo, cara, dá uma olhadinha nesse cara, por favor. Eu costumo dizer que grandes líderes são eternos aprendizes, né? Total. É muito bonito. Quanto maior o resultado da pessoa, quando ela se disponibiliza para aprender, mais bonito fica. Total. Eu tive um aluno ilustre, que para mim foi um marco na imersão do acelerador empresarial, que eu tive como aluno o Janguier Diniz. Incrível. E o Janguier é capa da Forbes, é um dos maiores. O meu sucesso, eu que fiz a interação com o estudo de caso dele. O Janguier está no meu sucesso. Cara, era tão bonito ver o Janguier sentado ali, três dias aprendendo, interagindo, participando. Precisa. Não precisa. Assim, vamos lá. Em termos de... Porque a gente olha, eu sempre digo, quando nós começamos o meu sucesso, Marcos, com o Flávio Augusto, que você tem um excelente relacionamento, um craque, um querido amigo. Demais. Quando nós tivemos a ideia de fazer uma plataforma de ensino para empreendedores, a primeira coisa que surgiu, o dilema foi qual era o nome dessa plataforma, Marcos. E nós queríamos que se chamasse sucesso. Sucesso porque o sucesso, ele tangibiliza muito do que a gente busca. Mas aí, a gente teve uma cabreiragem. As pessoas, muitas vezes, entendem o sucesso por uma única dimensão. Via de regra, dimensão financeira. Não há nada de errado, não há nenhum problema. Mas o sucesso tem muito mais do que uma dimensão. E aí nós tivemos a ideia de colocar o nome como meu sucesso. sucesso porque o sucesso ele é pessoal e intransferível. Então, quando a gente olha o Janguê, que financeiramente, assim, chegou aonde... No topo. 0,0001. E você olha ele aprendendo, é a tangibilização que o sucesso tem dimensões muito mais abrangentes do que exclusivamente a dimensão financeira. Uma vez eu estava lendo que existem pouco mais de 200 brasileiros que foram capa da Forbes. Então, é um número muito restrito, né? E é muito bonito. Acho que quanto mais resultado você tem e mais você sustenta a sua humildade e sentar para aprender, para mim, é uma das grandes evidências de humildade, mais bonito fica. Então, realmente, essa é uma provocação importante para fazer. Marcos, é isso. Por que é uma provocação importante fazer? Porque o empreendedor, ele está lá no dia a dia, atolado no operacional, fazendo igual um cachorro correndo atrás do rabo, não consegue morder nunca e aí ele acaba não encontrando tempo e esse não encontrar tempo é uma simples questão de decisão. Prioridade? Quantos anos da minha vida eu falei para mim mesmo, para minha família ou para minha esposa, eu não tenho tempo de cuidar de atividade, de fazer atividade física, de cuidar da minha... Essa sua história é ótima. É uma mera desculpa. Então, quando você não... Uma escolha. É uma escolha. Exato. Mas é bom você tomar consciência disso, né? Então, muitas vezes o empreendedor, ele encontra esse cenário onde ele não encontra... Ele não enfia na agenda dele o tempo para exercer a humildade do aprendizado. Pô, Marcos, você sabe... E isso é muito arriscado. O que eu pego de empresário que está há 5, 10, 15, 20, 30 anos empreendendo e o cara não tem 100 horas aula de estudo e aprendizado em gestão, eu fico puto, Sandro. Marcos, mas eu acho que não... Olha que louco. Ser dono ou dona de uma empresa é uma das profissões, que é uma profissão que exige uma das maiores diversidades de conhecimentos e habilidades. Não há dúvidas. Você precisa navegar em financeiro, em vendas, em pessoas, em RH, em contabilidade jurídica e tal. Aí, vamos lá. Se é uma das profissões mais complexas, deveria ser uma das profissões que mais estuda, mas é uma das profissões que menos estuda. Você pega um pedagogo, um dentista, um advogado, um médico, qualquer que seja a profissão, o cara fica 4 ou 5 anos na faculdade estudando, gasta 100, 200, 300, 400 mil para aprender o básico do ofício, o básico do básico. O cara começa a empreender com a cara e a coragem e acha que tem que ir com a cara e a coragem a vida inteira. Está errado. Mas está muito errado. Tem que desenvolver a competência e a competência só vem do conhecimento. E, Marcos, deixa eu te falar uma coisa. eu tenho sido muito diligente quanto a isso nos meus conteúdos e tal. Falar na importância do aprendizado hoje é meio que chover no molhado. Você concorda? Concordo. Cara, a gente não está nem discutindo isso. Mas a pergunta que eu faço é justamente a sua provocação. Quanto você está investindo para aprender? Mas eu quero saber de verdade. E quanto você está investindo para aprender? Se resume para mim em duas perspectivas. Tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Boa. Sacou? Mas você está investindo mesmo? Então, me mostra aí seu orçamento de dinheiro e me fala quando você está investindo. Ah, não. Veja bem. Nós tivemos uma discussão. Eu fiz um papo muito bom com o Salibão sobre... Que tem uma outra lógica que a gente tem que respeitar, Marcos. E você, hoje, você tem sido um protagonista desse processo com o Giants. Obrigado. Você concorda que as pessoas não aprenderam a aprender? Concordo. Você concorda? Concordo. Para justificar por quê. Quando a gente começa lá pequenininho, até a pós-graduação, mestrado, doutorado, doutorado um pouco menos, até o mestrado, você tem alguém que fala o que você vai estudar, quando você vai estudar e como você vai estudar. Você é passivo no processo. Você é passivo no processo. Alguém te fala sobre isso. Perfeito? Nesse novo mundo, você tem que assumir o protagonismo pela sua educação. E muitas pessoas não sabem por onde começar. Quando eu estava no meu sucesso, Marcos, chegavam pessoas na plataforma mandavam mensagem e falavam Sandro, pô, do cacete isso aqui. Por onde eu começo? Por onde você quiser. Vê onde você tem uma lacuna e começa. Mas as pessoas são do roadmap. Eu comecei a entender isso. Tanto que a gente começou a fazer roadmap. Quando eu pego o Giants, por exemplo, o que você faz no Giants? Você organiza um processo de conhecimento estruturado com fim prático para falar para a pessoa onde ela entra e onde ela sai. Você concorda comigo? Sim, claro. Você é um curador no processo de educação dela para mostrar para ela onde ela entra e onde ela sai. Porque se depender só dela, ela realmente é desafiante. Então, eu assumo, Marcos, que o processo de autoaprendizado ele é desafiante. Mas ele não pode ser desculpa por você não fazer nada. Porque tem gente que a luz dessa lógica fala, puta, mas não sei por onde começar, não sei o que eu faço, não sei se eu leio um livro, se eu faço um podcast. Cara, começa pelo começo. Sabe onde eu sugiro sempre, Marcos? Pega a sua agenda. Pega a sua agenda. Quantas horas você vai fazer, vai estudar por semana? Duas horas? Três horas? Quatro horas? Cinco horas? Você vai fechar a agenda. Fecha a agenda. Que nem quando você tem reunião com cliente, reunião com o fornecedor, fecha a agenda. Enfia na agenda. Enfia na agenda. E não tem essa de falar hoje não deu. Porque como você falou, é prioridade. E aí, em cima disso, escolhe um tema e cai dentro. Vai fazer o Giants, vai lá, eu tenho também uma imersão, se quiser, vai lá com a gente. Aliás, tem um monte de gente do Giants que está lá comigo. Que legal. Estão aí, uma turma bem legal que graças a você está lá conosco, porque nós somos muito complementares. Enfim, whatever. Ou então, cara, vai ouvir podcast, vai estudar, vai ler livro. Hoje está muito acessível. A minha estratégia de desenvolvimento, eu sempre gostei de fazer duas, três imersões por ano. Eu fiz, fiz dois MBAs na GV, fiz o programa de desenvolvimento de dirigentes da Dom Cabral, rodou o PAEX, que é o programa de excelência. Eu dava aula no PAEX. É, lá no IBC e tal. E aí, eu acabei percebendo que não é porque eu vendo imersão que eu vou fazer esse paralelo. é porque pra mim, eu vi que esses programas de curta duração são muito mais eficientes. Ah, Marcão, mas aí tem uma outra história. Marcão, peraí. Porra, cara, desculpa te interromper, mas é evidente. Desculpa, desculpa te interromper, mas não dá pra te imaginar que eu vou ter que fazer um programa de duas, três, de dois, três anos pra aplicar alguma coisa. Cara, desculpa, irmão. Não, aí, e não há demérito nenhum à academia, só que a academia tem que se reinventar. Não tem como, Marcão. Desculpa, cara, depois de seis meses, veio um moleque com uma solução nova e tá me comendo pela jugular. E eu tô ainda entendendo a lógica conceitual. Não dá. Não dá. É, perfeito. E aí, o que eu, uma recomendação, né, compartilhando a minha própria jornada. Eu sempre gostei de fazer duas, três imersões no ano. e assim, também, sempre fazer imersões relacionadas aos desafios que eu tô vivendo no momento. Então, por exemplo, se eu tô com dor forte de financeiro, vou fazer uma gestão. Vou nisso aí. É marketing digital minha dor, eu vou buscar educação nisso aí. É gestão, é liderança, é estratégia do negócio, vou buscar educação nisso aí. Porque às vezes, por exemplo, tem empresário que chega em mim e fala assim, ah, tô fazendo um curso de formação de conselheiro. Pô, legal. Quantos funcionários você tem? Aí o cara, 20. Eu falei, mas como é que você vai usar isso aí? Olha, cara. A sua empresa não precisa de conselheiro, cara. A sua empresa precisa de venda. Eu quero, eu acho, ser conselheiro. Então, será que não é melhor você pensar o seu empreendimento? Será que não é melhor você pensar o que você tá fazendo? Mas eu vejo essas bizarrices. Pessoas com, por exemplo, uma dor de marketing digital ou de gestão financeira ou de gestão de maneira geral ou de inovação, então a dor do cara é X e ele busca conhecimento Y. Qual a lógica? Porque aí você não implementa, as pessoas não entendem que elas não aprendem quando ouvem, elas aprendem quando usam, quando implementam. executando, fazendo, colocando em prática. E, Marcos, isso que a gente tá falando tem tudo a ver com cultura. No livro Novo Corpo da Cultura a gente constrói um framework. E quais são os elementos de uma cultura mais adaptada a esse novo mundo? E um dos elementos é cultura de aprendizado. Você tem que ter como indivíduo essa cultura, ou seja, você tem que investir no seu papel como aprendedor, mas na sua companhia também. Tem que ser uma companhia que aprende continuamente. Tem que ser uma companhia que esteja atenta às mudanças dos movimentos do ambiente pra que ela seja capaz de aprender. Eu estava numa empresa de utilities muito grande ano passado, sim, ano passado. Fizemos uma reflexão só com diretoria, uma empresa bem grande. Quando surgiu essa história da cultura de aprendizado, nós fizemos uma reflexão com eles. Como eu faço na prática a cultura de aprendizado? Marcos, é fácil. Não é fácil, perdão. Deixa eu refazer aqui. É acessível. É acessível. Que tal? Qual é a nossa dor, hein? Nós estamos com uma dor aqui onde nós não conseguimos... A gente entrega o nosso produto em 24 horas ou 36 horas. O nosso competidor está entregando em 12 e a gente está perdendo o mercado. Nós temos um problema aqui de logística, enfim. Que tal nós fazermos um grupo de cumbuca, estudarmos algum material ou trazer alguém ou trazer um conteúdo pra todos estudarmos como nós conseguimos... Quais são as competências necessárias pra eu desenvolver pra melhorar a minha efetividade? Então, qual que é a minha tese? Que tal nós pegarmos as principais dores da minha organização e construirmos grupos de estudo? Aí, de repente, eu vou fazer a imersão do Giants pra aprender sobre alguma coisa que eu não tenho. De repente, a minha lógica é outra, eu vou ter que ir lá na GV aprender. De repente, a minha lógica é outra, eu vou ter que falar com alguém. Um grande amigo meu, nosso, é o Conrado Schillohauer. Não sei se você o conhece. O Conrado é fundador da SSJ, um grande empreendedor. E o Conrado, ele escreveu um livro recentemente, há um ano, pela mesma editora que é a nossa, com a editora da gente, o Lifelong Learner. E ele constrói frameworks de aprendizado. E tem uma loja que ele trabalhou como visão, que eu gosto muito. Você tem quatro fontes de aprendizado. Marcos, quatro. Você aprende com conteúdos, que é o que a gente faz mais usualmente. Mas você aprende com experiências, como você disse. Você aprende com outras pessoas e você aprende em rede. Sacou? Então, às vezes, eu vou aprender, eu tenho alguma demanda, puta, estou com uma demanda aqui de marketing digital e o Marcão é um dos melhores caras do Brasil. Vou mandar uma mensagem para o Marcão. Vamos bater um papo de uma hora que eu queria tirar umas dúvidas com você? Daí a importância de você ter uma rede de relacionamento forte. Veja, nós não estamos falando aqui sobre, e nós nem falamos sobre isso, você não me pediu para falar isso, mas só para dar como referência. Quando a gente pega um modelo de aprendizado, como o Giant, pode ser outros, mas já que a gente está aqui, ou o meu, a minha imersão e mentoria, gestão do amanhã, um dos valores essenciais desses modelos de aprendizado, qual é? A rede, a comunidade. Total. Porque, por exemplo, se eu quero começar, me lembro até de um caso de duas empresas do Giant, uma empresa de varejo que iria começar a exportar. E não sabia como fazer. Não ter a mínima ideia como que faz. Se eu chego numa empresa que exporta há 20 anos, e aquela empresa abre as portas para mim, e eu passo duas horas conversando com a pessoa-chave da exportação de quem faz aquilo 20 anos, olha o quanto eu vou encurtar a minha curva de aprendizado. Não tem preço. Quanto vale isso? Não tem preço. Então, mas infelizmente, os empreendedores são muito solitários, muito fechados. É. Se você perguntar para mim assim, Marcos, e eu tenho falado isso muito, aonde está a grande revolução da educação executiva? Lembrando que educação executiva é educação para o contexto empresarial. Onde está a grande revolução? Eu diria que a grande revolução é em agentes como vocês, como nós, como o Alfredo e o Tales na gestão 4.0. Toda essa galera construindo construtos e modelos de aprendizado autônomos, que antes eram impossíveis. Para mim, aí está a grande transformação e revolução da educação no Brasil e no mundo. Start-se. Toda essa turma que está construindo coisas boas. E quando me perguntam, Sandro, qual eu faço? Sabe o que eu falo? Faz todos. Mapeia a sua dor e de repente agora eu vou fazer um jazz. Depois eu tenho uma, eu quero pensar um pouco mais, um framework maior, faz com a gente. Depois eu quero, faz todos. Era impossível no passado, Marcos. Para você, para onde você foi? Você foi para Harvard. Você foi para a Fundação Getúlio Vargas. Você foi para Dom Cabral, que continuam tendo valor. Continuam tendo valor. Agora hoje, o modelo de educação ele é muito mais acessível. E quando eu falo acessível, é em todos os sentidos. É a acessibilidade de você fazer um grupo de estudo às vezes à distância. É você poder estudar virtualmente. É você, é tudo acessível. Existem N maneiras de você aprender e se desenvolver com 10 a 10 milhões, 10 reais a 10 milhões de reais. Exato. Eu acho que o ponto chave é realmente você ter esse espírito de aprendedor. E aí, e aí de novo, porque para mim, e até retomando a questão da cultura, acho que tem a cultura, todos nós temos a nossa própria cultura. Eu tenho a minha cultura individual. Eu sou o jeito de ser. Meu jeito de ser. Eu sou o Goiânia, eu nasci em Doverlande, eu sou o Roedor de Piqui. Sabe qual que é o título? Sabe qual que é o track record? Sabe qual que é o resultado que eu tenho mais orgulho da minha vida, Sando? Eu sou campeão municipal do overlandense da maior quantidade ruída de caroço de piqui numa sentada só na hora do almoço lá em Doverlande. É mesmo? Rui 44 caroço de piqui. Eu não sabia nem que tinha essa competição. É, fiquei uma semana peidando e cagando piqui. Eu imagino. A dor de estômago da identidade. e piqui, o segundo bateu perto de você ou não? O segundo lá na minha família, eu acho que bate uns 25 por aí. Cara, você está bem. Eu estou bem. Estou high performance. Quase que imbatível, cara. E uma vez, e eu sempre conto isso na imersão da acelerador empresarial, porque os títulos e as conquistas que a gente tem mais orgulho, a gente fala várias vezes. Então, eu ainda não tenho filhos, mas quem tem filhos sempre comenta dos filhos. Então, eu comento do meu campeonato lá de ruída de caroço de piqui. E uma vez, eu estava ministrando a imersão do acelerador empresarial, contei esse meu título, e aí, uma empresária de Cuiabá, nome, eu lembro dela, porque ela tem um escritório de arquitetura super bem sucedido, o nome dela é Ilana, e ela é esposa do Alisson. O Alisson tem o grupo Solução, que é um grupo com várias empresas lá no estado do Mato Grosso, e o Alisson é membro de Iants e mandou a esposa fazer o acelerador empresarial. E aí, quando eu contei isso, a Ilana levantou a mão e falou assim, Marcos, eu já ruí 40. Vamos marcar uma disputa? Eu falei, Ilana, melhor não, né? Você deve ter passado mal igual eu. Mas por que eu estou trazendo isso? Eu acho que cada ser humano tem a sua cultura. Então, eu puxo o R e eu tenho orgulho disso. Porta, porteira, portão, não estou nem aí. Estou nem aí com a paçoca. Eu sou lá do Goiás. Então, assim como cada um de nós, a gente fortalece a nossa personalidade individual, os donos das empresas têm que fortalecer a personalidade do negócio. E aí, eu queria retomar e trazer aqui a nossa conversa para esse ponto, para esse foco. como eu deixo a cultura do meu negócio clara. E você trouxe uma palavra que é vendas. E para mim, esse é o ponto chave. A cultura tem que ser constantemente vendida para ser impregnada na cabeça das pessoas. Você fez essa questão e já acabou derivando para outros temas. Então, primeiro, qual é a minha cultura? Eu tenho que conhecer a minha cultura. Vou observá-la. Se eu não sei, se eu vende em organizações muito grandes, tem que contratar consultores, mas é possível você observar as práticas, comportamentos. A gente consegue chegar lá. A partir desse momento, a partir dessa visão, você vai fazer uma outra reflexão, Marcão. Qual é a cultura ideal para a evolução da minha empresa? Então, você segura, vamos usar seu exemplo pessoal? Você falou, pô Sandro, eu comecei me desenvolvendo muito e tal, e hoje, depois de 10 anos, eu sou muito diferente e superior em termos de competências do que eu era no passado. Ou seja, você tinha um conjunto de crenças e repertórios, você falou, porra, para eu chegar lá, você tem que se transformar. Possivelmente, você criou alguns hábitos e comportamentos, o próprio hábito da atividade física, que não faziam parte da sua cultura. Por quê? Você olhou e falou, cara, para eu ser aquilo, eu tenho que ser diferente. A empresa é a mesma coisa. Então, eu me enxergo e falo, cara, eu sou bem sucedido até hoje, que eu sou uma empresa muito orientada a resultado, performance, mas eu nunca olhei muito o meu cliente. E agora, os competidores estão com soluções favoráveis e eu estou perdendo o mercado. Então, assim, a minha cultura é essa, não bebe, eu estou uma cultura muito meritocrática, eu preciso ter uma cultura mais aberta, entendi. Então, eu estou aqui, quero ir para cá. Aí, você vai fazer o que eu chamo de análise de gap, análise de lacuna. Onde eu estou, para onde eu quero chegar, eu quero que você faça três perguntas-chaves. O que eu mantenho? O que é da minha essência? O que eu mantenho? Pô, a meritocracia é importante para essa organização, o foco no resultado é importante. Eu não vou abrir mão do foco no resultado, mas eu quero ser orientado ao cliente também. Então, eu mantenho o quê? O foco no resultado eu mantenho. O que eu jogo fora? Primeira pergunta, o que eu mantenho? Segunda pergunta, o que eu jogo fora? Pô, de repente, então, eu estou com uma orientação muito curto-prasista, isso está atrapalhando a inovação, porque eu quero resultado de curto prazo, e a inovação e novos desenvolvimentos para o cliente levam tempo, então, eu tenho que jogar um pouco, eu tenho que jogar fora essa visão muito curto-prasista, tá? Então, o que eu jogo fora? E o que eu trago de novo? O que eu trago de novo? Então, de repente, puxa, eu tenho que ter a cultura do cliente, você monitora a satisfação de cliente, monitora? Eu tenho que trazer essa cultura para cá. A partir dessa leitura, você tem esses três contextos, você vai fazer um plano de ações concretas para viabilizar essa transição. Então, por exemplo, de novo na linha, eu quero ser uma empresa mais centrada no cliente. Cara, é lógico que todos nós queremos ser uma empresa hiper centrada no cliente, mas às vezes isso é uma travessia. Eu não tenho maturidade para isso. Então, você tem algum indicador de satisfação do cliente que você usa na sua organização? De fato, boa parte das organizações não tem. Vamos começar com o NPS, aquele Net Promoter Score, que você faz uma pergunta de ouro, você recomendaria meu negócio de 0 a 10, quanto você dá? Então, em trojeta, então, nos primeiros três meses eu vou desenvolver o quê? Uma pesquisa de satisfação. Em paralelo a isso, eu vou construir um conselho de comitê que é o SQUEDES ou qualquer metodologia onde eu vou discutir os resultados dessa pesquisa de satisfação para gerar resultados concretos. Em seis meses, eu tenho que ter uma iniciativa concreta dele. Você percebe o que a gente está fazendo? E assim, eu sei que você percebe muito do que você faz na jornada do Giants. não é isso? Total, total. Então, é exatamente isso. Você vai ter que derivar para um plano de ação concreta. Se não, Marcos, fica tudo no etéreo. É tudo desejado. Por exemplo, transformação digital. É um tema delicioso, né? Eu queria ser uma Amazon. Cara, mas de repente você ainda está no começo do processo, você nem digitalizou o seu negócio. Você não tem um site legal, você não tem aplicativos modernos. Então, qual que é a sua maturidade digital para chegar onde você... Então, você não vai ser agora o bambambam da esquina. Que tal, primeiro, ter sistemas que sejam críveis? Que tal, primeiro, você ter sistemas que sejam ágeis no entendimento do que você precisa? Que tal você ter uma boa gestão de dados? Então, você faz uma escala evolutiva até chegar onde você vai chegar. Com cultura é a mesma coisa. Comportamentos. Práticas. Então, você muda práticas. Só para finalizar minha observação aqui. Agora, você vai ter que olhar sistema de remuneração e recompensa. Eu tenho visto muito, Marcos, o desejo de empresas inovarem, mudarem a sua cultura, mas com sistemas de remuneração que não estão alinhados a essa mudança. Então, por exemplo, se você valoriza inovação, de fato, e quer ser uma empresa mais inovadora, mas se o seu sistema de remuneração for um sistema só orientado a resultados incrementais do seu negócio, você não vai conseguir inovar. Então, de repente, você tem lá um negócio, você fala de inovação, mas na primeira mancada que dá num projeto novo e você perde dinheiro ou investe dinheiro, fala, para tudo aí. Quem foi que teve essa ideia aqui? Caraca. pô, nós vamos perder a grana aqui, não vamos fazer isso. Ou, se você não remunera claramente, e eu falo reconhecimento e remuneração, porque também você tem um sistema, você tem um território nesse sistema que é o reconhecimento. Reconhecer a pessoa que buscou, que tentou, você dá palco para essa pessoa ou não, você penaliza? A pessoa penaliza. Quem foi que teve essa ideia aqui? Quando dá errado, todo mundo vai embora, foge. Então, você percebe que você tem que construir um sistema também de remuneração e recompensa, que é um dos principais rituais da organização, que suporte aonde você quer chegar. Com muita o quê? Transparência. Lembra que você falou no começo da conversa quando a gente falou sobre a Ambev, meritocracia e tal, da legitimidade? Não importa se você vai ter o caminho à direita ou à esquerda, mas você tem que ser legítimo naquele caminho que você vai seguir. O pior que pode acontecer é você falar que é uma empresa que aceita inovação, flexibilidade, só que no fundo, no fundo, você está lá monitorando a microgestão, você não está investindo em educação. Quantos workshops que eu dou, palestras que eu dou, Marcos, que o presidente entra na sala para fazer a abertura e vai embora porque ele tem outra prioridade? Olha o sinal que esse cara está emitindo, cara. Então, não me ferra, não me fala que você valoriza educação se você não valoriza para você. Eu prefiro a legitimidade de falar, seguinte, eu também estou no processo de transformação, eu não dou conta desse conteúdo, vamos fazer juntos de outra forma, sacou? Mas não me tira, né? Você trouxe um ponto importante aí que, para mim, um dos principais construtores e evidenciadores de cultura é o comportamento da liderança. É o líder? É o exemplo dos líderes. Então, eu vejo muita empresa que vai lá e coloca um valor bonitinho, tipo assim, satisfação do cliente, ou o cliente em primeiro lugar, ou fidelidade do cliente. Aí, o que acontece? No dia a dia, o colaborador traz um problema para o empresário ou para um gestor e o gestor da empresa, ao se deparar com aquele problema, ele tem uma fala tipo assim, porra, esse cliente é maluco, o cliente é tudo louco, esse cara aí está viajando, manda da merda, puta, o cliente louco, nada a ver com o que ele está falando. Então, eu estou pedindo atenção, cuidado, quer valorização do cliente, mas a minha atitude está sendo incoerente. Então, eu estou gerando uma dissonância cognitiva. Então, uma recomendação muito prática que eu dou para as empresas é, cuida muito do comportamento da liderança, porque o comportamento da liderança faz um efeito que eu chamo efeito cascata de chocolate. Por que efeito cascata de chocolate? Você joga o chocolate, imagina, imagina aí, Sandrão, quem está nos ouvindo, nos assistindo, imagina uma cascata de chocolate. Você derrama o chocolate lá em cima, ele vai descer e ele vai desdobrar na cascata, ele vai preencher, ele vai contaminar tudo aquilo ali. Então, qual é o chocolate que eu decido jogar lá em cima? Isso é o comportamento da liderança. E é o comportamento, não é falar. É o total. As pessoas ouvem mais o que você faz do que o que você fala. Olha, você sabe que no livro de cultura, o endorsement é do meu amigo Rony Mesler da Reserva. Sensacional. Adoro ele também. Já fizemos algumas lives juntos. Querido, nós fizemos no meu sucesso o caso do Rony quando o Rony não era tão conhecido ainda. Muito tempo atrás e foi feito de novo agora uma atualização. O Rony tem uma frase ótima, né Marcos? É assim, conselho é bom, exemplo arrasta. Excelente, perfeito. Conselho é bom, exemplo arrasta. Eu falo o seguinte, as suas mais fortes e altas palavras são as suas ações. E aí eu faço até uma provocação para os empresários que é assim, quando você for para a sua empresa ou quando você estiver no momento que você está trabalhando no home office da sua casa, se coloca numa perspectiva que é como se você estivesse em uma entrevista de emprego. Por quê? Porque em uma entrevista de emprego as pessoas cuidam dos seus comportamentos. Numa entrevista de emprego as pessoas selecionam milimetricamente o que elas vão falar. Numa entrevista de emprego as pessoas querem impressionar, encantar, mostrarem a sua melhor versão. Imagina isso, imagina se o empreendedor no dia a dia tiver esse cuidado que com o cliente externo muitas vezes ele tem. O empreendedor está de frente ao potencial cliente. Ele não fala qualquer coisa, ele não erra no tom, ele não solta um palavrão, ele está 100% presente para adaptar a comunicação e postura a fim de impressionar aquele potencial cliente. Mas aí na hora que está com o funcionário o cara fica desleixado. Ele perde o autocontrole, a autoconsciência e o foco em impressionar aquela pessoa. Porque ele pensa o seguinte, eu pago a folha, eu mando aqui. Não, mas não dá. Então ele relaxa, não, ó, seguinte, para de relaxar o teu comportamento com o cliente interno. se você tiver essa conduta que você já é capaz de ter com o teu cliente externo, teu consumidor, com o teu colaborador, você vai conseguir... Sobe a barra. Você sobe a barra, você vai conseguir implantar muito mais tudo aquilo que você acredita dentro da empresa. Porque a cultura para mim é isso, Sandro, é eu conseguir fazer aparecer no comportamento das pessoas aquilo que eu espero delas. Exatamente. Por isso que cultura... É recorrência de padrão de comportamento e pensamento. Por isso que é muito menos distante do que a gente imagina, Marcos. Vou dar um exemplo. O nosso principal valor aqui no acelerador empresarial é encantamento. A gente é vidrado, viciado, apaixonado, obcecado por encantamento. E isso vinha muito no começo mais de mim e da minha sócia que é a minha esposa que é a Lilica. Que é natural, viu? Mas hoje... Natural. Começa nos fundadores. Mas hoje vira e mexe pessoas completamente aleatórias tipo uma pessoa da limpeza vem com uma ideia assim e se a gente pôr um cheirinho aqui também porque quando os alunos chegarem eles vão gostar mais do cheirinho. Esses dias uma staff que é uma pessoa terceirizada que a gente paga por diária para trabalhar nos eventos na casa dela ela fez uma etiquetinha super bonitinha com a logo do acelerador porque ela percebeu que tem pessoas que chegam direto do aeroporto para o evento a gente guardava a mala tem tudo certinho mas aquilo não tinha uma etiquetinha customizada e da cabeça dela uma freelancer terceirizada fez na mão e trouxe lá sei lá quantas etiquetinhas customizadas. Porque cultura você influencia o terceiro mesmo não sendo da sua companhia a cultura ela transborda ela transborda até porque Marcos é muito relativo isso né você pega uma pessoa do staff o seu ativo mais relevante está na mão dela que é o cliente a experiência do cliente se você é uma empresa que valoriza esse encantamento então eu imagino que no seu processo de onboard desse staff você vende esse valor para ela porque nós somos assim aqui então não importa se ela é terceira quarteira quartesirada quintelizada ela ali ela está representando o seu negócio por isso construção tem que ser muito clara a cultura e aí aliás Marcos esse plano de ações que eu comentei com você desculpe eu esqueci um ponto fundamental a partir do momento que está construído toda essa estrutura comunica 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 como você transforma uma cultura com rituais e artefatos crie rituais então por exemplo uma das organizações que eu fiz um trabalho com a CEO é uma empresa razoavelmente grande mas num espaço grande cara meio dia sexta-feira 11h40 ela fez um sistema de som em toda a empresa 11h50 ela entra com a quando não havia pandemia evidentemente ela entra com a mensagem da CEO porque sexta-feira 11h50 e demorava 10 minutos porque sexta-feira todo mundo ia almoçar junto e ela queria ser a pauta daquele almoço sacou? é um ritual e ali ela estabelece porque era uma empresa que está em muita transição um segmento muito mexido ela sentiu que ela tinha que falar onde nós estamos para onde vamos o que deu errado e o que nós vamos fazer 10 minutos sacou? reunião de pé assim e eu estava um dia sistema de som aberto não usava entrar não sistema de som mesmo a cultura dela suportava isso e ela fazia de novo sexta-feira 11h50 porque ela queria ser o assunto da mesa de refeição da galera ritual e assume ritual com legitimidade comunica com legitimidade cara, está andando não está andando pô, deu isso errado nós estamos olhando isso não se sente a super heroína o super herói o super homem a super mulher porque hoje nós estamos num mundo que realmente a complexidade está crescente então se você eu gosto muito daquele TED da Brené Brown do poder da vulnerabilidade assuma as suas vulnerabilidades você vai se fortalecer você não vai se enfraquecer desde que você tenha uma clara visão disso tudo nós estamos aqui por isso que eu gosto dessa ideia do roadmap estou aqui quero chegar aqui qual que é o caminho que eu vou fazer nessa jornada assumindo que pode ser que no meio daquele caminho eu vou ter que ir pra cá vou ter que ir pra lá comunica assim com muita abundância falando e externalizando qual que é o papel de cada um nessa jornada qual que é o papel qual que é o o que você espera de cada um e pau na máquina cara o começo é difícil eu sempre outra metáfora que eu uso Marcos é como uma operação estética facial quem faz uma operação estética facial sobretudo de nariz né quer dizer ela dói quando acaba a operação você olha no espelho e fala impossível isso dar certo machuca estou arrependido estou arrependido quem foi que tem essa ideia mas lá na frente né depois de alguns meses você olha e fala nossa foi a melhor coisa que eu fiz porque ele ganha velocidade de cruzeiro um processo de evolução cultural a mesma coisa dói pode ser que fiquem pessoas pelo caminho você sabe que eu fiz muitos estudos de caso de empreendedores né num deles que eu fiz ele eu fiz esse estudo de caso é um cara bem bem grande um empreendedor admirável e quando eu fiz o caso Marcos foi justamente num ponto de inflexão e algumas pessoas que até participaram do caso lá do meu sucesso tiveram que ser desligadas duas pessoas e ele falou pra mim Sandrão essa pessoa ela carregou mochila sacola comigo só que ela foi muito muito valiosa até chegar aqui pra onde eu vou tive uma conversa muito franca foi tão franca que a pessoa participou do caso sabe então ela ela mesmo entendeu ela não vai dar conta do que eu quero então processos de evolução cultural Marcos via de regra envolve movimentos de pessoas e pessoas que de repente trouxeram você até ali tem uma relação emocional então é dolorido mas lembra uma palavrinha que você falou que pra mim é o tema a sustentabilidade do seu negócio requer essa jornada eu concordo em gênero número e grau Sandro eu trabalho com muitas empresas também hoje eu tenho a honra de ser sócio de sete empresas já estou há quase vinte anos empreendendo já treinei milhares de empresários e o que eu percebi que o time que te leva pra um milhão de faturamento não é o mesmo time que te leva pra dez milhões não é o mesmo time que te leva pra cinquenta não é o mesmo time que te leva pra cem milhões não é o mesmo time que te leva pra bilhão então assim pessoas vêm e vão isso faz parte claro que isso não pode criar um certo comodismo perdi esse cara ele tinha que sair mesmo mas na caminhada pra evoluir performance pra evoluir cultura corpos vão ficar pelo caminho e a gente tem que saber com transparência saber decidir pelo todo e não pelo individual e eu tenho sempre uma perspectiva Marcos se nós estamos juntos há cinco anos temos uma história muito virtuosa mas quando a gente tá olhando naquele caminho de repente o repertório não vai funcionar eu mantê-lo comigo mesmo sabendo que não vai dar certo é honesto pras duas partes é claro que não é aqui uma eu tô sentando diversiando a responsabilidade por desligar uma pessoa mas uma conversa honesta e franca é essencial pra nós muitas vezes nós juntos vamos chegar à conclusão que não é o melhor sacou? e as vezes a demissão é bom pra pessoa por isso ela vai encontrar outra oportunidade novos caminhos eu não vou ficar te cobrando por uma coisa você não me entrega meu irmão eu não vou ficar te apurriando o saco por uma coisa você não entrega porque de repente não deu é honesto é justo por isso que lembra que você falou feedback comunicação transparente se a jornada é construída com transparência não tem pauta oculta não tem carta na manga nós vamos tratar isso com franqueza cara e pode ter eventualmente vai ter discordância why? o mundo é diverso mas você consegue ter uma perspectiva mais favorável pro negócio quem é empreendedor e empreendedora tem que ter desprendimento porque o que importa é o negócio né Marcos inclusive eu já trabalhei com empreendedores que tiveram a clara noção que ele estava pequeno pro negócio que ele tinha ela tinha que se reinventar porque senão ela não daria conta do negócio humildade desprendimento pra falar peraí daqui eu tenho que buscar gente ô Marcos as startups o que aconteceu com o Google quando começou a ficar pesado o próprio Bezos traz cabelo branco traz gente com experiência pra me ajudar na próxima jornada porque eu não dou conta de ir sozinho né o 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 da do Google fizeram isso aliás até hoje né nós fizemos quando eu estava no meu sucesso né fizemos o caso do 20 serve que foi um dos fundadores da internet do protocolo eh eh TP IP esse cara hoje é evangelista do Google ele deve ter 75 anos por quê? eles tem a humildade de saber que precisam contar com outras pessoas porque o conhecimento deles é curto então até nós temos que ter esse desprendimento quiçá outros colaboradores eu tenho o negócio pro empreendedor é o mais importante por isso que tem que ser o negócio tem que falar aqui no coração não só no cérebro esse negócio né que visceral e saber que quando eu fico eh congelado em não tomar uma atitude necessária que individualmente é desconfortável eh mas ajuda o coletivo quando eu me coloco nesse cenário ah não vou prejudicar esse individual mas estou prejudicando o coletivo a única coisa que eu não estou sendo é líder porque líderes de verdade tomam decisões difíceis pensando no bem maior no coletivo como um todo né ô Marta eu sempre digo liderança não é um concurso de popularidade ser líder desculpe ser líder não é participar de um concurso de popularidade nem de uma campanha política vai ter que fazer coisas que meu amigo pra gente caminhar aqui pra pro encerramento que brilhante hein você é um um cara espetacular toda vez que eu converso com você te escuto te admiro ainda mais e tenho certeza que a gente vai estar sempre juntos aí de alguma forma acelerando esse Brasil com certeza Sandrão o seguinte qual é a pergunta que eu não te fiz que eu deveria ter te feito que a resposta a sua resposta primeiro você vai falar só a pergunta não a resposta tá mas qual é a pergunta que eu não te fiz que eu deveria ter te feito que te dá aí o gancho pra você deixar uma mensagem final uma resposta final ou algum ponto chave que enfim você deveria eu deveria ter feito aqui alguma pergunta pra trazer uma mensagem entendendo que nosso público aqui nosso foco são empresários né de pequenas e médias empresas que tem seus 10, 50, 100, 200, 300 colaboradores olha Marcos eu muito confortável sempre bom tá com você a gente conversa e o tempo voa né talvez qual que é a minha missão sabe cara qual que é a minha missão de vida hoje legal ô Sandro eu tive uma iluminação divina aqui agora um insight um insight uma pergunta que veio aqui em mente que eu quero te perguntar qual que é a sua missão qual o propósito de Sandro Mangaldi essa questão pra mim ela é essencial Marcos porque a gente vive num contexto de muita complexidade de mundo né e que ganhou mais complexidade nos últimos dois anos né a gente tem passado por um por um fuá pesado né eu creio que todo empreendedor não importa que seja como eu né eu me intitulo um eu prendedor atualmente né porque eu empreendo o meu próprio negócio claro que tem crescido então a gente tem evoluído mais do que a gente imaginava né do que eu até tinha planejado desde um eu prendedor quando um empreendedor de um negócio maior eu creio que tem que estar clara essa resposta pra ele qual que é a missão de vida porque no passado como você bem colocou a gente tinha uma lógica de como executivo ou até como empreendedor deixar a vida pessoal em casa e ir lá pro escritório né deixar o coraçãozinho em casa e ir pro escritório e hoje eu vejo que essas questões são indissociáveis devido a complexidade que existe no ambiente não faz o mínimo sentido eu passar 10, 12 horas trabalhando fazendo uma coisa que não fale junto que não converse com a minha missão de vida né então eu creio que essa resposta tem que estar muito enunciada pra todo empreendedor empreendedora no meu caso parece que eu fui preparado pra fazer o que eu tô fazendo né então eu tive lá comecei vendendo amendoim confeitado na periferia de São Paulo né me apaixonei por vendas aí fui trabalhar na Folha de São Paulo fiz minha primeira startup quebrou fui pra HSM lá puxa minha paixão uni duas paixões vendas e conhecimento interagir com os principais pensadores do mundo da gestão aí depois 2013 o Flávio me aborda pra gente começar um negócio novo começamos meucesso.com era uma época onde não se falava tanto de empreendedorismo não se falava tanto em plataformas de assinatura pra conhecimento e aí em dado momento falo pô legal mas agora tá na hora de eu fazer a minha carreira autoral e aí tá claro que a minha missão é transformar a vida das pessoas por meio de conhecimento sobre gestão fazendo com que elas sejam melhores líderes gestoras e como consequência ter empresas mais prósperas o meu grande tesão é fazer isso e eu faço isso hoje pra desde pra organizações multinacionais pra empreendedores de pequeno porte até pra organizações do terceiro setor você sabe que eu sou conselheiro lá no Gerando Falcões desde o início do projeto eu sou conselheiro da Humanitas 360 sou conselheiro do Ser Mais porque eu creio que quando você consegue trazer uma uma possibilidade pra pessoa ser uma melhor versão pra ser uma melhor gestora pra ser um melhor profissional ter um conhecimento mais atualizado e ele aplica aquilo ele transforma a vida dele né transforma a vida dele é sobre isso uau e quando alguém muda é impossível esse alguém mudar sozinho né nunca assim como a empresa quando a empresa muda ou melhora é impossível ela mudar ou melhorar sozinho ela vai puxar a melhoria do fornecedor do parceiro do cliente então essa espiral positiva das coisas evoluindo e melhorando me encanta faz parte do meu propósito deixa eu pegar o carona que você fala meu amigo minha maior referência intelectual é Peter Drucker né minha maior referência aqui no Brasil é o meu parceiro Zé Salib Neto né agora intelectual em termos de pensamento de gestão ele me o Salib me me ensinou a ser um ter o Drucker como um ídolo maior pensador da administração moderna sou fã dele também o Drucker falava o seguinte toda empresa é uma organização social não importa se ela é pública ou privada ela é uma organização social tanto que quando você constitui uma empresa aqui no Brasil qual que é o primeiro contrato que você assina social contrato social então toda organização mesmo as privadas elas existem para criar valor aonde na sociedade e a sociedade olha que visão brilhante do Drucker Marcos a sociedade recompensa a empresa que está criando valor a sociedade por meio do que do lucro e penaliza como por meio do prejuízo desta forma uma organização próspera mesmo que privada ela é uma organização que cria valor social valor para os seus colaboradores valor para os seus fornecedores valor para os seus clientes mas valor para a sociedade também paga impostos tem uma atuação digna sobretudo hoje que ela é muito cobrada então quando a gente está falando da evolução do sistema corporativo nós estamos falando da evolução da sociedade o Giants tem uma função social o meu projeto tem uma função social quanto mais pessoas forem capazes de serem melhores empreendedores e empreendedoras mais a gente muda o país concordo demais com isso vou até além para mim as empresas são o maior projeto social que existe na face da terra acho que as instituições com o maior potencial de reduzir a desigualdade social gerando emprego renda oportunidade são as empresas por isso que eu decidi levantar essa bandeira e realmente acredito que o que vai melhorar esse país é a gente melhorando as empresas estou convicto e a coisa vai e já que a gente falou tanto de cultura e você citou o Drucker tem uma célebre frase do Peter Drucker que eu amo também que é a cultura devora a estratégia no café da manhã e o que ele quer dizer você pode ter a melhor estratégia do mundo mas se você não tiver o comportamento das pessoas alinhado e ajustado ou seja se você não tiver pessoas competentes e comprometidas em implementar o que tem que ser implementado os resultados não vão aparecer é isso aí Sandrão podcast brilhante amei demais a gente tem um ritual de fechamento aqui do pode acelerar que eu falo no microfone aqui do meu lado eu falo pode e você fala acelerar para deixar essa mensagem para os empresários que eles tem que acelerar afinal o mundo está cada vez mais dinâmico complexo e eu defendo muito que as empresas tem que ter velocidade mas não tem que ter pressa seguir o passo a passo mas com senso de urgência então vamos lá atenção 3, 2, 1 pode acelerar ae